Olá amigos e amigas, estamos para o Salgueiro, dando uma voltinha, mostrando um pouquinho do nosso sertão para todos vocês. Bom, a gente está pegando aqui sentido Piauí, sentido Teresina, sentido Parnamirim e também Oricuri, Araripim, na região do Gesso, sobe por essa região aqui. Então a gente está indo, vamos até lá em cima fazer algumas matérias para todos vocês, convido a todos a estar nos acompanhando, acompanhando aí o trabalho da TV Vaqueira. Olha, aqui a gente está seguindo pela BR-232, vamos até ali a... Vamos até a Pedreira, né, Pedreira Barbosa. Olha a placa, Parnamirim, 49, Oricuri, 109, Araripina, 169. Então esse sentido que a gente está seguindo, como eu falei, a gente está seguindo o sentido Parnamirim. Lugar bonito, né, cenas bonitas, ó, imagens bonitas do nosso sertão de Pernambuco. Dia de domingo, só na tranquilidade. Está bonito, né, o sertão, o sertão todo, todo verdinho, tem chovido, né, na nossa região, tem dado umas chuvas e fica tudo bonito, viu? Tudo maravilhoso. Está vendo o ônibus ali, ó, o progresso. Aí, ó, o progresso chegando. Uma quantidade de cavalo solto.